é só pessoal obra que com mais um vídeo no canal e bom nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o darkon né sobre o evento dele que vai estar vindo aí no dia 27 desse mês de agosto e bom antes de começar o vídeo aí peço para você está deixando um like né se inscrevendo no canal e tá comentando alguma coisa aí né para tá recomendando os vídeos para outras pessoas para tá assistindo e tá por dentro da novidade do game enfim é vamos aqui no twitter dele né do darkon ele acabou postando alguns itens né o npc que provavelmente vai estar vindo aí é no evento o dia 27 que vai ser essa garotinha aqui e bom ele acabou postando em algumas partes do mapa né ele mesmo cria a maioria dos itens ele se destaca por causa disso né e bom é esse aqui é uma parte do mapa que vai estar vindo aí no dia é para quem sabe aí tem um farm desses itens dele aqui né da banana aqui que é um pouco complicado chato de fazer ainda tem game aí se não me engano fiz vídeo também se vocês vão vir aí tá aí no canal né de uma olhadinha e bom provavelmente vai estar vindo também né itens de farm que precisará desses itens aqui banana né e enfim vão ver mais itens aqui né ele acabou postando aqui mais parte do mapa que vai estar vindo no evento aqui são itens que já vieram no jogo se não me engano alguns essa armadura não sei se já veio eu acho acho que não não sei mas enfim tá bastante top bem feito mesmo aqui mostra o reflexo dos itens né no piso aqui do mapa e bom esses item que eu sei se entrou no jogo nesse evento de verão que veio eu não sei se entrou se não entrou né provavelmente vai vir nesse evento dele no dia 27 é bastante bem feito né eu tô que reclamar os itens dele bem detalhado efeito né tem algumas animações aqui do personagem dele né principal e não sei se vai estar vindo no dia né dia 27 não sei aí ele mostrou alguns skills né alguns efeitos aí ele acabou criando e enfim alguns outros artistas criaram também outras artes na temática desse evento que ele provavelmente possa vir junto né no dia 27 e no caso essa aqui né por enquanto só tem a versão feminina não sei ainda se vai estar criando a versão masculina mas provavelmente possa entrar né tá bastante bem bem feito aqui e bem desenhado esse sete né enfim tem mais um artista aqui né que criou bastante isso aqui no caso foi esse mob aqui provavelmente vai ser um voz para evento provavelmente bastante com certeza aí vai estar vindo aí como um voz como já viu um parecido se não me engano já tem um voz parecido com isso e ele também criou aqui ó esse sete bastante top bem diferenciado né com essa capa aqui na frente do braço do personagem ficou bem diferente mesmo basicamente são esses itens por enquanto né e essas novidades que estão para chegar nesse evento aí do darkon e com certeza aí vai ser um evento muito top como os outros né todos os eventos dele foi bastante top tudo bem feito tudo novo mapa novo personagem nós e etc né enfim não tenho que reclamar aí nesse evento e vamos só aguardar aí né por mais várias novidades provavelmente vou estar fazendo mais vídeos sobre o evento no dia e tá mostrando vocês a conseguir os itens né com certeza vai ter itens raros aí itens de farm com basicamente vem em todos os eventos do darkon e é isso eu espero que tenha gostado do vídeo se chegou até aqui deixa o like se inscreva no canal como a gente é uma coisa aí e isso aí valeu e falou o e e e e e e e e